Não quero mais Tomei coragem, botei no carro tudo que é meu Apaguei uma história com você, entre nós agora só existe o fim Fui maltratado, fui humilhado por amar demais Eu amei sem medo, eu fui seu brinquedo, até não dar mais Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Foi maltratado, fui humilhado por amar demais Eu amei sem medo, eu amei sem medo, eu fui seu brinquedo, até não dar mais Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida Tô indo embora, não chore agora, não vou ter recaída A decisão tá tomada, levei mais uma porrada, mas vou de cabeça erguida